Oi gente linda da internet! Começou mais um vlog! Grava bi! 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 Quando eu fui viajar pra Orlando, sabe? Eu vi uma menininha pequenininha, bem pequenininha, que deu uma estrelinha muito bem. Aí, eu falei, mãe eu quero treinar, eu não dou muito bem a estrelinha. Aí, um mês depois, olha como ficou a minha estrelinha. Olha, eu fazia um macaquinho feliz, que é assim. E agora, eu dou a estrelinha, que é bem assim. Se você não consegue fazer uma coisa que você quer muito fazer, você precisa treinar, porque você vai conseguir. E acredite que você vai conseguir. Beijo, beijo, beijo! Acabou mais um vlog da Babi! Bi! 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 Um... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti